Boa tarde, pessoal! Hoje é sábado, né? 11, 12, né? Hoje é 12. E eu dizendo um vídeo de outro que era 10. A gente foi no dia de outro. Hoje, hoje é um dia muito especial, porque hoje é o aniversário da minha neta, da minha terceira neta, Nicole. Cadê a Nicole? Vem cá, Nicole! Nicole traquinando. Hoje estamos aqui com a presença de Navelle, Mariana aqui, a pequenininha Sara, como está? Olha, está uma mocinha, Sara. Olha a Sara, como está a grande, gente! Estamos aqui... Gente, aqui estamos com o menino que está arrumando a festa. O tema da festa é o que mais? Gatinha Marinho. A gatinha Marinho. E o aniversário é da pequena Nicole. Chega, Niki! E Niki, é Nicole! Ó, é dessa netinha aqui, que é a minha terceira netinha, né? A primeira é Sara, a segunda é Ana Sofia e a terceira é Nicole. E hoje, justamente hoje, Nicole está com o passado dois aninhos, né, Nicole? É, eu já ia dizer isso. Mas a Mary está aqui ajudando a encher, né, esses balões. Dá um sorriso, Niki. Dá um pouco meu trabalhoso, né? Eita, que princesa! Sara está ali agarrada já nas bolas, né? Os balões. Manda o pejinho, Niki! Ah, pai, tem que ser legítimo. Eita, aqui, ó. Ai, Jesus! Eita! É, tu soube já tá com a mão na massa, né? Aqui, todo mundo da chuta. Vai, pai! É, eu não! Tem que ser todinho. Ó, vai, nós temos! Só, pai. Só assim. Aqui? Ó, é isso que é pra soltar! Agora, favora assada, gente. Aqui, ó, quando terminar, né, de fazer a ornamentação, aí eu volto pra mostrar pra vocês. Agora, é que agora, como tá enchendo ali os balões, aí tá fazendo uma zoada. Então, vamos deixar pra gente continuar esse vídeo e depois que tiver terminar de ser os balões. Por aí, se tiver que ter grana, a gente volta pra mostrar mais um pouco. Fica aí. Gente, estamos aqui, ó, nos preparativos, né, Bruno? A gente tá fazendo aqui, tá fazendo os espetinhos do churrasco, que a gente só faz festa, gente, com churrasco. Não pode faltar, né, Bruno? É verdade. Aí, aqui, ó, estão fazendo aqui, ele tá fazendo aqui uma receita. É uma receita com as calabresas aqui. Tem umas calabresas aqui, Bruno? Que é... Recheada. Recheada, essa aí? É, mãe. As calabresas recheadas, mas o Bruno tá fazendo aqui uma receita dele, aí, né? Do jeito dele. E aqui, gente, o menino tá, deu mais um adiantamento aqui na ornamentação. Ainda não tá totalmente pronto. Depois a gente volta pra mostrar. Como é a batatinha, né? As gatinhas, né? Mais um rosinha também. Não, é batar rosa. Pronto. Olha, gente, estamos aqui, né? Está ficando chique, maravilhoso, né? Lucas é um profissional aqui de Rainha Isabel. E armamenta muito bem. E eu recomendo, né, pra quem mora nessa região aqui, sempre procurar ele, né? É, ele fez o de Sara. Ela foi mais forte. Foi o armamenta. A minha festa é a de Sara. E vocês viram que arrasou, né? Foi muito engraçado, né? Foi muito... Bonito, lindo. Foi tudo muito lindo. E o pessoal gostaram muito. O tema é esse, a gatinha Marri. O tema é a gatinha Marri, né? Explica como ficou linda aqui, ó. Ela gosta muito de gatinho. Mãe, eu só deveria dar um de presente. Só tenho a ninhada ali atrás. Ela é um de presente. Eu vou dar. Se Mariana quiser, eu até dou. Um gatinho de verdade. Tudo bom? Gente, aqui a ornamentação terminou. Que coisa linda, ó. Chocinhos, pirulito. Né? Aqui tá faltando ainda chegar o bolo. A menina foi pegar. Por isso que eu não vou finalizar agora. Só que quando chegar o bolo, né, que eu vou finalizar. Mas ficou tudo lindo. Gente, o resultado da decoração, olha. É o aniversário de toda. É o aniversário de toda. E a tia Marbella. Essa é o aniversário de toda pronta, né? Que a vovó. Querendo a outra, vó. Não tá me querendo. Por que você não me quer? Porque ela não vai dançar. O coração ficou maravilhosa, gente. Arrasou. Chega, mamãe. Aqui é o papai da Nicola. Aqui é o Evandro, meu filhote, o azelho e o papai da Nicola. Que a Nicola é uma colinha super bonita dele. O Nicola? Chega. Olha pra ela. É a mulher que não quer importar. A mãe, ela não... Olha o denguinho de vovó. Olha o denguinho do papai, né? Olha o denguinho do papai, né? É. A bucha do levo. Dois aninhos, gente. Ela tá completando o rosto. Hoje mesmo, ela tá completando o dia doze dela. Ela é gordinha. Né? E ela hoje tá igual que Sofia. Tá parecendo as irmãs gêmeas. Mas Sofia já tem quatro anos e quatro meses. Nicola e dois anos completando o rosto, né? Então, aqui é a festa dela. Cinco e dia, ela tem que chamar o carinho, né, Evandro? E nós temos que fazer um bolinho pra animar as crianças, né? É, comemorar mais uma devida. Hoje só a família, quase. Tá toda a família, que tem alguns hortos de aqui. Estão participando aqui com a gente. E o resto é só a família. Nós já, já, nós vamos cantar os parabéns, né? Sim. Gente, aqui, ó. As coxinhas acabaram de chegar. Aqui, é... Ó, brigadeiro, né? E docinho de leite. Olha, olha. Aqui, gente, ó. Pastelzinho, canudinho e bolinho de queijo. É o salgadinho, né? E já mostrei o bolo, né? Cadê a tortilete? Ela mandou... Ó, gente, aqui as tortiletes, né? Não poderia faltar na festinha da Nicole. Eu vou deixar os fracos prontos. Sofia, o que é que você está achando da festinha da Nicole? E o dedinho dela ali, né? Boa? Está tudo lindo. Está tudo maravilhoso. Está tudo chique, não está? E qual é esse tema da festinha? A gatinha Marie. A gatinha Marie, né? É verdade, linda, né? A gatinha Marie. Sofia está doida já para pegar um balãozinho. Mas não pode não tirar agora que vai tirar as fotos, viu? É, só depois. Nenicole, cadê a neném da vovó, aniversariante? Manda um beijinho para a vovó. Manda um beijinho. Tira a chupeta. Mas que manda um beijinho para a vovó? É? Pois ela não está querendo mandar beijo. Olha, gente. Vamos. Cadê o nome do Jack? Miau. Era bem doce. Doce, doce, doce. Você é uma gatinha, né? É? O que saiu? Eita, não é um beijinho. Sophie. Cupcake. 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 Está aberto lá. Tita, aqui é Amanda, uma das convidadas, né? Ali é Cláudia, mulher do Graciano. Mariana, uma esposa do Antônio Rodrigues. E aqui é a velhinha da roça, dona Quitéria. E ali é Amanda Aldeci, né? E aqui Tânia com seu netinho. Tales. Ô, Tales. Olha. O netinho. Né? Tchau. O Tales já é bem conhecido nos vídeos, né? Sempre apresenta e fica repetindo o que o vovô diz. Cadê, mamãe? Achou! Cadê, mamãe? Achou! Cadê, mamãe? Parabéns pra você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Então, que será abençoada Porque o Senhor vai derramar o seu amor A Nicole será abençoada, porque o Senhor vai derramar o Seu amor. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre ela o Seu amor. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre ela o Seu amor. Agora sopra a velhinha, né? Vamos sopra a velhinha agora. A sopra a velhinha. A sopra a velhinha. Acende de novo a vez. Acende de novo a vez. A sopra a velhinha. Vamos sopra a velhinha. Vamos sopra a velhinha. E elas também. Boca. Eeeeee! A velhinha de velhinha. A velhinha de velhinha. A velhinha de velhinha, né? Então, agora, como só se via ao povo, né? E muito obrigada a todos vocês que nos seguem. Fiquem todos com Deus. Um bom final de semana. E tchau. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, gente. Até a próxima, se Deus quiser. E vamos comer.